Pô, essa porta aqui realmente ela não vai abrir? É só isso, será o easter egg? Ah não, para, ah não, qual é cara? Tem fliperamas Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje voltamos para um jogo muito nostálgico que vocês adoram aqui no canal mais do que eu, né, eu acho chamado Creepy Nights at Freddy's Isso mesmo, rapaziada Depois de 3 meses, eu acho, voltamos para esse jogo filha da mãe, porque para estar tentando resolver um easter egg secreto que tem aqui dentro E o easter egg acontece bem aqui no banheiro, e como que faz esse easter egg? Tem que ficar andando aqui na parede E a Tica já está vindo me matar então acho que já molhou o easter egg, nem começou Isso é golpe baixo, tá gente? Não estou vendo absolutamente nada Enfim, gente, no episódio de hoje, vamos tentar fazer um easter egg de uma morte de algum boneco que eu não faço ideia Eu não quero spoiler, então eu só vi o comecinho Vai acontecer um bagulho muito bizarro Eu acho que vou ter que morrer, hein, gente Ah não, aí vocês estão de sacanagem Vem pra cá Volta Vem pra cá Volta O easter egg Você pode aparecer quando você quiser, tá? E eu vi que é só 3% de chance da gente conseguir fazer ele Ou seja Não vai dar! É bem difícil, tá? É muito raro E eu espero que eu consiga Mas eu acho que talvez eu não consiga Vai easter egg, aparece aí, velho Dá pra mim deixar o vídeo bonito, mano Morri Você quase me matou, tá? Você quase me matou, tá, minha filha? Deixa eu fazer o easter egg aí de boa, mano Easter egg Easter egg, aparei Gente, eu acho que vou ter que ficar um tempinho aqui tentando fazer o easter egg porque vai demorar e as chances são bem baixas Nossa, quase que eu morri pra ela, velho Então eu acho que eu vou ficar tentando aqui e quando dá certo eu volto, tá legal? Tchau, Bonnie Tchau, Tica Seus filha da mãe Deixa eu fazer o bagulho quieto Quer namorar comigo? Tira, tira, tira Não vai dar Consegui! Consegui! Meu Deus Nossa, eu pensei que eu morri pra tica Gente, consegui Olha lá A porta abriu O quê? Isso foi a única coisa que eu vi Tipo, eu não sei mais o que acontece Os animatronics sumiram E eu tô ouvindo alguém É... É Springlock Fyldo, né? Que é o William Afton morrendo no corpo do Spring Bonnie Gente, isso aqui Nossa, eu fiquei até animado Consegui fazer o easter egg, velho Caraca, demora... Não demorou tanto, né? Pô, tá bizarro isso aí Que isso, cara? Será que a porta vai abrir ou será que é só som? Eu não sei Acabou? Eu tô ouvindo o barulho do Freddy Essa porta abre Acho que não abre Mas ela não fazia isso Ela não dava batida assim, tá ligado? Ih, tô com muito medo, velho Vai dar jump scare, mano Essa porta abre? Não Deixa eu entrar Deixa eu entrar Gente, eu não sei o que eu faço A partir daqui Eu já não sei o que eu faço mais A porta não abre O Foxy tá aqui Nossa, o Foxy sumiu, gente Pô, essa porta aqui Realmente ela não vai abrir? É só isso Será o easter egg? Ah não, para Ah não, qual é, cara? Tem fliperamas Ai Ai Que susto Meu Deus Nossa, que que é isso? Eu me assustei com a porta Gente, nossa Olha esse segredo Caraca Spring Lock Failure, né? Do Spring Trap Dá pra relar nele? Eu vou morrer se eu relar nele? Não Eu não morro Caraca, que da hora, gente Aqui tem uns fliperamas Caraca Nossa, que maneiro Ai Morri? Meu jogo crashou Meu jogo fechou, gente O jogo O jogo me deu um fora Ai, caraca Rapaziada Mas que easter egg que foi esse? Não Foi muito maneiro Fala aí Apareceu William Afton Tudo roxo Entrando na porta E acabou sendo pego Pelas Spring Locks Olha o boneco andando Foi um easter egg Muito maneiro Mas enfim Rapaziada Como eu sei que vocês amam Esse jogo aqui Eu não vou finalizar o vídeo Por enquanto Porque o objetivo principal Já foi concluído Só que agora Eu vou tentar sobreviver Novamente A quinta noite Contra esses Gordinho aqui, ó Olha o tamanho da barriga dela Vou ficar rodeando, cara Vou ficar Ah, não vai entrar no banheiro Não vai, não No banheiro, não, né? No... Na cozinha Eu pensei que ia entrar Eu vou ficar circulando, Freddy Tá bom, seus coelhinhos da Pásco? Ah, é Páscoa, né, Bonnie? Verdade É o seu dia, amigo Bonnie, entra no banheiro aqui comigo, Bonnie Tica, vem aqui comigo, tica Vem, vamos entrar no banheiro aqui, tica Que bosta Você vem, Bonnie? Não Eu vou entrar aqui dentro, mano Quero ver quem vai matar aqui Não é verdade, meu chapa? Nossa, esse cara aqui Já me deu tanto terror Nesse jogo, velho Ai, meu Deus Calma Calma, Freddy Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Eu vou vir no meu escritório Você tá com o olhinho branco aí Herobrine Mas acontece, Freddy Não vem me matar, tá? Gente, tá Agora é a hora que começa a noitada, velho Eu vi que tem outro easter egg Que se eu clicar aqui O Freddy aparece aqui Fechei, 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 fechei Fechei porque o Bonnie tá chegando aqui perto, velho Ele já tá aqui, na verdade, né? Oi, Freddy Nossa, como o Freddy é filha da mãe, velho Nossa, o Freddy dá mó medo, cara Olha ele lá no fundo, gente Apareceu a Tica A Tica me... Não, e a sua galinha burra Sai daqui, Tica Eu te odeio Sua filha de uma égua Hum... O Fox começou a andar também O Bonnie foi embora? Não Gente, calma Vamos jogar com muita cautela Ah, o Bonnie foi embora O Bonnie foi embora Ai! Ai! Nossa, que susto O Bonnie foi embora O Bonnie foi embora Vral, na minha frente O Fox não foi embora O Bonnie tá numa salinha ali, gente Deixa ele lá, velho O Bonnie foi embora A Tica tá aqui ainda Tica Tica Calma, gente Vamos jogar com cautela, hein É pra sobreviver, velho Eu vou jogar modo pro player Modo viciado, entendeu? Modo player que joga 70 horas por dia O Bonnie tá chegando Calma Calma, calma Calma, Bonnie A Tica tá aqui ainda Essa Tica Tá de sacanagem, né Ela me ama Ela me adora Ah, é porque o bolinho dela tá aqui Tá explicado Calma, gente Eu vou abrir essa porta Porque, assim São 2h15, velho Nossa, tá cedo aí, né, gente Eu aqui me odeia, cara Eu quero que ele dê Desse 3h da manhã logo Essa galinha é louca Eu já joguei o jogo aqui umas 15 vezes Mas eu tô com medo, velho Não sei por quê Porque eu sou cagão, né, mano Acontece Cadê o Bonnie? Nossa, quase Meu Deus do céu O Nazaré Quase que ele matou Tá, o Fred tá aqui Abre a porta Abre a porta Gente, eles tão me camperando, cara Eles tão me camperando Eles não saem daqui, velho Os bichos querem morar aqui, mano Ai, o Fox tá vindo, cara Não O Bonnie foi embora Só que o Fox vai atacar Vai, Fox Pode vir, Fox Oh, oh Que legal Gente, pera aí Que eu vou ter que jogar Vou ter que jogar com a minha vida agora O Fred acabou de me atacar E o Bonnie vai ter que ir ali É tudo ou nada Ok Deu certo Deu certo Gente, deu certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deu certo Calma, eu tô vivo Eu tô vivo, gente Eu consegui Uhul Chupa animatronic Eu sou o flop the best Nossa, olha o Fred lá no fundo Olha o olhinho dele branco Dá medo, né Se o olhinho dele não é muito confortável ou não Gente, eu acho que o Bonnie entrou na sala E eu acho que talvez a Chica tenha entrado também Porque eu não tô vendo mais ninguém Ah, a Chica tá voltando A Chica tá voltando Não, a Chica tá lá na sala A Chica entrou na sala A Chica entrou na sala Cadê o Bonnie? O Bonnie tá parado ali, gente Nossa, lascou pra mim O que eu faço? O Fred vai vir me atacar a qualquer minuto A Chica saiu A Chica saiu da sala, ok? Ah, o Fox, cara Não, não, não O Bonnie entrou ali Nossa, gente Eu tô aqui no pátio, cara Eu não tô na sala É, gente Complicou minha vida, velho Nossa, olha o Bonnie lá Nossa É a minha única salvação A Chica tem que sair Vem, Fox Fox Eu estou te chamando pra uma batalha, Fox Venha, Fox Vem, Fox Vem! Chupa! É isso, Fox Gente, na moral 4 da manhã, 30% Eu acho que não vai dar, tá? Não me pergunte o porquê que eu vim aqui no meio Eu só vim aqui no meio pra economizar a bateria E o Fred Ah, a Chica Não, não Vai acontecer de novo, cara Eu tenho que economizar a bateria, gente Ah, o Bonnie veio pra cá ainda bem Tá, ok O Bonnie é o meu sinal Vem aqui, Bonnie Eu tô aqui, tá vendo? Eu aqui, ó Pode me seguir, Bonnie Gente, mas agora a Chica tem que sair E ela foi pro canto, cara O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá, eu vou chamar o Bonnie pra cá E eu vou tentar fazer a Chica sair de lá, velho A Chica não pode ficar no escritório, gente Senão o Fred vai matar E ela vai entrar de novo, né? Porque ela é uma filha da mãe Ah, eu te odeio a Chica Eu te odeio a Chica, Bonnie Eu odeio Cara, ele é muito bem feio, né, mano? Ele tá gordinho, velho Acho que ele comeu demais Oi, Fred Deixa eu passar aqui, Fred Obrigado Beijo Deu certo Deu certo, gente Eu consegui A minha estratégia deu certa É Deu certo, né Mas o Bonnie já tá aqui Fecha a porta A Chica tá aqui? Tá Você viu que a porta não abriu, né? Você viu que a porta deu um pulinho, né? Será que isso é um sinal de que ela tá aqui? Gente, 19% 5% Nossa, deu 5 da manhã agora, velho Gente, será que eu posso abrir essa porta? A Chica não tava aqui A Chica não estava aqui Todo esse tempo a Chica não estava aqui, velho E eu deixei a porta fechada Bonnie, sai daqui, Bonnie Eu te odeio Gente, 5 e meia Não, 5 e 15 Nossa, vai demorar, velho Tá, 15% 15% Flop, calma Você consegue passar a quinta noite É só eu confiar em si mesmo É um sinal É um sinal É um sinal É um sinal Calma, é um sinal O jogo me ama O jogo me ama 5 e meia 5 e meia A gente acabou de dar 5 e meia Eu não posso sair Não posso Ai meu Deus Eu não sei o que eu faço, gente Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou perder Não vai dar Não vai dar Não vai dar, gente Não, não Não, não Eu tô indo tão bem Não, falta 10% O bone tá vindo? Não Nossa, o bone não tá vindo A Chica foi embora Só que o Freddy tá coladinho em mim Eu não posso abrir essa porta De forma alguma Gente 5 e 45 Falta 15 minutos Pra gente vencer, cara A batalha contra os animatronics burros Vamos o jogo Por favor Dá uma 5 e 55 aí, velho Por favor, velho Se o Freddy dá um tapa na porta Vai acabar a força Ele não pode deixar o tapa Tem 5% Gente Gente, gente Não Oh, não Faltou 5 minutos Faltou 5 minutinhos Faltou 3 segundos Tecnicamente falando Gente Missão falhada Não consegui Não consegui